Salve, plástico motoristas e aspirantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu venho trazer um vídeo esclarecendo dúvidas sobre alguns produtos que eu utilizo aqui, algumas técnicas, para vocês poderem aí, quem está iniciando no hobby, poder ter um norte e saber o que eu uso na minha bancada. Lembrando que todas as dicas que eu der aqui são através da experiência que eu tenho, desde os 8 anos praticando hobby. Então eu venho praticando hobby antes dele ser digital, o hobby analógico, onde não existia nem internet, então é... tudo que eu tenho e conquistei técnicas foi ao longo desses anos de experiência, então eu venho trazer para vocês dicas valiosas para auxiliar aí vocês a ter resultados legais em seus kits. Belezinha? Então pessoal, antes de começar, eu queria já convidar você que está aí agora chegando no canal a tornar-se um inscrito do canal LexWabStore, conhecer a LexWabStore.com, que é a minha loja na internet, e também se tornar um membro aqui do canal, que você acessa vídeos exclusivos, tutoriais, que só quem é membro tem acesso. Então não perca essa, muito conteúdo legal espera por você. Beleza, galera? Então, começando o vídeo, uma dúvida que eu recebo frequentemente é sobre a utilização ou não de primer nos modelos em escala aqui do plástico modelismo. Então, eu, Lex, sempre indico a utilização de primer, tá? Por quê? O primer, ele é uma forma de aderência melhor, então ele faz com que a tinta, ela tenha melhor aderência ao nosso modelo, né? Então qualquer cor que você for utilizar, eu vou mostrar aqui para vocês algum dos primers que eu utilizo, tá? Então temos aqui, da marca Mr. Hobby, o 1000, que ele é um pouquinho mais grosso, mas ele também é um acabamento extremamente fino, apesar dessa redundância, né? Temos ele no 1500, que é o mais fino ainda, na cor branca também. Temos ele na cor cinza, tá? Que é uma cor que o pessoal gosta de utilizar. Fica um meio termo entre o preto e o branco, para que você não escurecer muito a pintura, mas também deixar aquela cor mais firme no modelo. E temos o black, que é um dos queridinhos da atualidade. Esse aqui é um que eu tenho utilizado bastante para fazer a black basing, então eu utilizo esse aqui para a black basing, que é uma outra técnica de sombreamento, enfim, para fazer depois o efeito marmorizado. E aqui eu vou mostrar para vocês, né? Apenas a parte inicial do nosso F14 Tomcat, né? Que ele estaca aqui com duas mãos de primer black, só na parte superior, a inferior ainda não tem. E aqui que vem o esclarecimento. Pode observar que apesar dele não ter ainda o efeito black total, ele já tem um efeito bem menos brilhante do que a parte inferior, onde está direto no plástico aqui. Posso aplicar a pintura direto no plástico? Se for com tintas específicas do hobby, até pode. A questão é que ela vai ter menos resistência ao toque, tá pessoal? Então, riscos, batidas, até temperosidade de clima, calor, frio, umidade. Tudo que você colocar primer, a tendência é ficar mais forte, mais firme no modelo. Então, eu, Lex, sempre vou aconselhar você a utilizar um primer. Qual o primer? Bom, aí, claro que fica a critério de você, da sua condição, enfim, do que você quer investir no hobby. Até existe o primer para pet, né? Que é da Acrilex, que você pode utilizar. Mas, se você quer um acabamento premium, né? Um acabamento legal, assim como tem nos modelos que você vê pela internet por aí, mais famosos, eu sempre vou aconselhar você a estar utilizando aí um primer de qualidade. Pode ser Tamiya, pode ser Mr. Hobby. Aí você se adequa às cores do primer. Por exemplo, primer branco ou primer preto? Varia de acordo com o que você vai fazer no seu modelo. Se é uma camuflagem ou uma pintura mais clara, é legal você já utilizar o primer mais clarinho, que vai facilitar a cobertura da cor. Nesse caso aqui, como eu vou fazer uma pintura surrada dos F-14, que eram aviões embarcados, tinham aquele dano, a pintura maior devido à maresia, etc., e desgastes, eu vou utilizar o primer black para fazer um efeito marmorizado nele. Então, você adapta a cor do primer de acordo com o modelo que você está fazendo. No caso da nossa Bugatti, eu estou utilizando o primer branco. Na Bugatti, eu usei o primer Mr. White 1000, que é esse aqui. Ele é um pouquinho mais grosso que o 1500, mas também dá um ótimo acabamento. E como a cor do automóvel é uma cor que tem que ser vistosa, ela não precisa de sombreamento, eu acabo utilizando um primer mais clarinho, que é o branco, que vai me auxiliar quando eu entrar com a cor final, aí ele dá aquele efeito legal na pintura. Se ligou? Então beleza! Então, galera, de primer é isso, tá? Eu acho que se você tiver mais alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Outra dúvida recorrente que o pessoal tem. Colas! Então vamos lá! A princípio, no plástico modelismo, temos duas colas, que são a cola extra-fina, que você pode identificar a da Mr. Hobby, pela tampinha azul, e a da Tamiya, pela tampinha verde. Eu não tenho aqui a Tamiya, mas eu tenho a Mr. Hobby para mostrar para vocês, e também tenho a da Revel, deixa eu pegar aqui para mostrar, que é essa aqui, ó, da tampinha azul também. Essas colas aqui, elas têm por propriedade a fusão do plástico. Então, quando você está montando lá o modelo, você junta as partes, passa essa cola e ela derrete, ela funde as partes do seu modelo, fazendo com que fique totalmente junto, sem problemas. Ainda temos esse outro modelo de cola, que é a semente de luxo, da Mr. Hobby, que é uma cola um pouco mais pastosa, e ela serve para áreas maiores. Então, você quer ali passar numa asa. Se você vai utilizar uma cola de fusão rápida, uma muito fina, ela vai evaporar, ela vai secar antes. Então, se utiliza para áreas maiores, esse tipo de cola aqui, uma cola que demora mais a secagem. Aí, vem a pergunta do iniciante. Lex, posso utilizar Super Bonder ou Cianoacrilato? Pode, porém, não é aconselhado no modelo todo. Você pode utilizar uma cola ultra rápida de sua preferência. Eu tenho aqui três modelinhos específicos, duas da Orly, que eu recebi de um apoiador do canal. Essa Black, ela serve também como funilaria, né? Então, a Super Bonder, o que é legal? Você pode usar ela como funilaria para colocar em frestas dos seus modelos, algum gap, e você pode estar utilizando essa na cor Black, que ela fica aparecendo e, conforme você lixa, ela vai sumindo, e aí você vê se ficou legal ou não para depois aplicar o praia. Outra dica é essas grandonas aqui, que você encontra em qualquer casa de materiais de construção, mas você não pode utilizar elas em transparências dos seus modelos, porque ela vai esbranquiçar e vai causar aí um dano irreparável na sua transparência, tá? Então, eu aconselho sempre utilizar a cola para o plástico de modelismo, a fusora. Em casos de emergência, pode usar Cianoacrilato. E nos seus fotoettes, que são aquelas pecinhas em metal que vem nos kits, você pode usar e deve a Cianoacrilato. Aí é essencial ter a Cianoacrilato. Para algumas anteninhas no seu avião que você quer que cole rápido, usa Cianoacrilato. Mas para parte estrutural, é melhor usar a difusão. Outro detalhe dessa cola Black, que é uma cola que diversas marcas têm, aí você pode procurar a sua favorita, essa aqui é a da Orly, que é o meu apoiador aqui do canal. Ela tem a vantagem que você já faz uma pré-funilaria. Então, aplicando essa cola, depois você vem com o primer por cima e vê se ficou ou não ficou legal. Para isso também que serve o primer, para você enxergar imperfeições. Então, por isso que é importante você aplicar o primer. Outra pergunta que eu recebo com frequência. Como colar a transparência dos meus kits? Ou seja, o canopi. Então, pessoal, você vai utilizar uma cola branca, tá? Você pode utilizar até essa Cascorex aqui, que você encontra em lojas de material de construção. Ou, se você quiser ser mais criterioso ainda, usar colas de modelismo específicas para isso, como essa aqui, a Contacta Clear da Revel, tá? Ela é uma cola branca, porém, um pouquinho menos densa que uma cola branca no convencional, que nem essa Cascorex, onde você vai estar trabalhando a parte das transparências do seu modelo. Aqui, como vou utilizar o F14, que está do lado aqui como referência, né? Essa parte aqui, dianteira do canopi, ó, né? Se você observar, ela vai ter ali uns pontos em que eu utilizei a cola, até para tirar algum eventual gap que possa ficar. Você pode estar utilizando aí essa cola branca da Revel. Outras marcas têm também. Mas essa aqui, inclusive, temos aí na lexobstore.com, se você quiser. Torne-se um apoiador e tenha descontos nos seus materiais aqui na lexobstore. Outra dúvida que o pessoal me pergunta, Lex, efeitos de envelhecimento, como o Ash? Qual que você indica? Qual você acha o melhor? Ou eu vou mostrar aqueles que eu utilizo nos meus kits? Então, se você quer ter resultados semelhantes aos meus, eu uso estes, tá? Então, a princípio, eu uso bastante esse aqui da Mr. Hobby, que é o Black, né? Ele chama-se Mr. Weathering Color, tá? Tem o Black, tem várias cores, pessoal, e você pode comprar quantas cores você achar interessante. Tem o marrom, tem o marrom escuro, tem enferrujado, se você faz figuras, tem cores de pele. Então, você tem uma infinidade de modelos. E tem também o queridinho da galera, que é o Panel Line da Tamiya, que também é muito bom. O que eu acho legal desses materiais aqui? Todos eles, pessoal, são a base de água-ras, né? Eles são a base de óleo. Então, o que acontece? Eles têm um fino acabamento e muito superior aos acrílicos. Então, sempre que eu vou fazer uma indicação de wash, eu não indico fazer wash acrílico. Por exemplo, você pegar a tinta Acrylex, fazer uma mistura e colocar como se fosse um wash. Tende a não ficar bem feito, tende a ficar marca, porque a tinta, ou até uma propriedade do wash, né? É você utilizar bases solvente diferentes. Por isso, é importante, sempre você está utilizando aí tintas acrílicas, que é a maioria que o pessoal usa, você está fazendo um wash à base de água-ras, tá? Que daí você nunca vai ter problema químico de descascar, de estragar, enfim. E mesmo assim, você vai ter que usar a proteção. E aí que entra a outra parte do vídeo, que é, Lex, preciso ou não preciso usar verniz em meus modelos? Bom, pessoal, aí é a questão do que você pretende com o hobby. Se você é um modelista, que não está muito preocupado com acabamento, com elevar o nível a cada montagem, você até pode se dar ao luxo de pular algumas coisas, porém, o verniz, eu vou estar mostrando dois aqui pra você, só a título de curiosidade, temos aqui o clear da Tamiya, né? E temos aqui o da Acrysion, que é o Mr. Hobby. Tem ele nessa versão aqui, que ela é exclusiva para pincel. Dá pra usar na Aerógrafo também. Aí você modifica a diluição, ele vem um pouquinho mais grosso, pode ver que a coloração, comparado com o Tamiya, é bem mais denso, né? Porque ele é feito mais pra uso em pincel. Sempre que você vê essa linha Acrysion aqui, ela é feita mais pra uso em pincel. Então, sempre que você for fazer uma pintura, você precisa proteger essa pintura. E como é que se protege essa pintura? Com sopro? Não, né? Com verniz. Então você vai ter que utilizar um verniz para um acabamento bacana. Sem contar que os decais, para evitar o temido silver, que é aquela laminazinha de ar que fica embaixo do adesivo, que ele fica com aquele aspecto esbranquiçado, que fica bem feio, você tem que ter um bom verniz aplicado para que isso não aconteça. Além da camada de pintura ser lisa. Então, é um acúmulo de coisas. Sempre que acontece um problema nas nossas pinturas, não foi uma etapa que foi pulada. Pode ter certeza que foram várias. Ou você ficou com a pintura grosseira, mais a aplicação do verniz mal feita, e aí quando coloca o decal, o decal é ruim. Aí não adianta reclamar do decal, pessoal, se você não fez a sua parte de fazer uma boa base para que esse decal fique completamente aderido à superfície do modelo. Não adianta você queimar etapas, ah, não aplica a primer, aí a pintura já não fica com grande resistência. Aí você não aplica verniz, ou aplica verniz porcamente, ou então você faz uma pintura relaxada que fica toda porosa, toda áspera. Coloca o decal, o decal apresenta silvery e aí você reclama do decal. Não adianta, né? Então, lembrem-se disso. Façam todas as etapas com capricho e o resultado vem. Mas, é um hobby de paciência, é um hobby de calma. A pressa, ela nunca vai ser amiga da perfeição. E no modelismo não é diferente. Então, a minha dica é não pule etapas, né? Você está praticando um hobby de paciência, né? Um hobby que é um passatempo, é passatempo, né? Não é para atropelar o tempo, é para passar o tempo. Então, se você está praticando esse hobby, faça direito. Outra pergunta que o pessoal faz muito. E a tinta? Essa aqui, a gente pode entrar em muitas polêmicas de uso ou não uso de tinta alternativa, mas eu vou indicar as que eu utilizo aqui nos meus kits. para aviões, para modelos em escala que eu quero um alto grau de acabamento, eu utilizo ou Mr. Hopp ou Tamiya. São as minhas preferidas. Alex, por que elas são as suas preferidas? Porque elas diluem com água, com guspe, diluem com álcool, diluem com tiner, ou seja, elas têm diluição universal. Elas têm os diluentes próprios delas, mas você se vira com qualquer um desses que eu falei. Então, não tem o que pensar. e o acabamento delas é altamente impecável, tanto a Tamiya quanto a Mr. Hopp. Deixa eu virar aqui para você. Peguei duas cores aleatórias aqui só para mostrar. São tintas que eu recomendo assim, de olho fechado. Pode fazer aplicação no pincel, pode fazer aplicação no aerógrafo. Então, ela tem uma cadência de uso muito legal. Claro que no pincel você sempre vai ter que ter aqueles cuidados que são evitar o traço grosso, evitar ficar passando muito na mesma região para não criar uma camada grossa. Mas aí, essa conversa é para um outro vídeo. Hoje é só para mostrar para vocês e responder algumas perguntinhas. Então, no quesito pintura, é aquela história. Você pode utilizar tintas alternativas. Eu sei que muitos gostam de utilizar tinta acrilex, porém, no início do hobby, o legal para você não se frustrar, eu, pelo menos, quando eu comecei, não existia informação alternativa. Eu simplesmente comecei. Eu tenho tintas aqui de quando eu comecei no hobby. Eu até vou mostrar para vocês. Olha aqui a tinta que é. E eu não era nenhum trilionário, eu era uma criança. Essas aqui eu devo ter comprado com 10 anos de idade, vamos supor. Foi um pouquinho depois que eu comecei a montar. E ela está comigo até hoje. E por incrível que pareça, você pega um pouquinho, coloca no aerógrafo e ela pinta. Então, é por isso que eu aconselho sempre o uso de material específico que você vai ter um alto grau de acabamento, não vai ter frustração, você ganha tempo na bancada e consequentemente você evolui mais rápido nas suas montagens. No caso, eu não estou com ele aqui, mas eu pintei aquela figura do Goku, utilizei algumas tintas da Acrilex nas figuras, acho que dá para ter um resultado bem legal com a Acrilex também, porém, ela não é tão simples de mexer. Quando você vai usar em aerógrafo, principalmente, você tende a tomar um suador com Acrilex. aí entram as tintas específicas que são feitas para isso, não adianta você ficar brigando, 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 querendo empurrar a água abaixo do aerógrafo uma tinta que não foi feita para ele. É só uma questão de pensar. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter esclarecido algumas dúvidas que vocês me perguntam diariamente. Qualquer nova dúvida que vocês tiverem pode deixar aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Lembrando que as minhas indicações são baseadas na minha experiência pessoal, nos resultados que eu tenho com os meus kits. Então, eu não vou indicar nada para vocês que não seja legal ou que não dê resultado. Então, eu espero que tenha colaborado um pouquinho com vocês. Lembrando que eu tenho um vídeo específico de materiais alternativos para você que não quer de jeito nenhum adquirir um material próprio para o hobby. Você quer só alternativo, então eu tenho um vídeo específico com dicas de lixa, material, etc, etc, etc. Então, eu vou deixar no final desse vídeo esse outro vídeo linkado para que você tenha acesso. Mas o vídeo de hoje é para aquela pessoa que quer conhecer um pouco mais até do meu dia a dia na bancada e saber o que eu uso. Eu uso isso que eu mostrei para vocês e eles ajudam a ter resultados superiores também. Um modelista profissional, um modelista que é já de um nível maior, ele já quer ganhar tempo na bancada. então a forma que a gente tende a ganhar tempo é utilizando material de qualidade. Eu não preciso esperar uma hora para secar uma pintura, eu não preciso ficar brigando aqui com as tintas para ver se elas fluem ou não no aerógrafo, eu simplesmente diluo elas ou o primer, esses primers que eu citei para vocês, eles fluem com uma perfeição no aerógrafo, nunca entope o aerógrafo, você termina de utilizar e a ferramenta está pronta, é só lavar, limpar e já era. Então são coisas legais que auxiliam a gente na bancada e para curtir mais o hobby, que é o hobby mesmo é a parte da montagem ali, da pintura, que é onde você vai dar vida ao modelo. Então para isso, para todas essas coisinhas se encaixarem, eu, hoje eu posso dizer, eu já tive essa etapa também de usar muita coisa alternativa e eu acredito que hoje eu curto mais o hobby por causa dessas ferramentas próprias, elas me dão tempo, me tiram frustrações e acabam fazendo com que o hobby flua e é isso que é legal de praticar. Beleza, galera, então? Qualquer coisa é só deixar nos comentários, não esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, não vai tirar um pedaço e colabora aqui com o conteúdo que eu tenho trazido para vocês. Beleza? Rumo aos 10 mil inscritos e vamos nessa! Transcrição e Legendas Pedro Negri